Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Tribes of Midgar O primeiro vídeo vocês gostaram bastante, uma galera pediu nos comentários alguma visão minha sobre algumas builds e tudo mais Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a jogarem de patrulheiro, se você escolher a benção do patrulheiro Por que eu tô começando? Por que o primeiro vídeo tá sendo a benção do patrulheiro? Por quê? Quando você começa o jogo tem o patrulheiro e o guerreiro E eu, as vezes que eu tentei jogar de guerreiro, sofri e eu achei o patrulheiro muito da hora A primeira vez que eu joguei de patrulheiro as coisas fluíram muito melhor no jogo pra mim Então eu acho que é uma boa classe pra você começar o patrulheiro Então é por isso que a gente vai de patrulheiro aqui Tem algumas coisas que tem que acontecer no jogo pra dar super certo essa run E não é nada muito complexo não, você tem que por exemplo encontrar rapidamente o bioma do pântano Tá ligado? Isso é importante acontecer tipo early game assim, tá ligado? Mas tipo, é fácil, não é um big problema não Então a gente vai fazer esse caminho rapidão e não vai ter segredo, tá? Prometo pra vocês A gente vai começar destruindo um acampamentinho aqui, meia boca Por quê? Porque eles vão ter couro Eu vou meter o loucaço mesmo, mano, porque eu só quero couro desses bichos aqui Tá, eu não quero morrer, mano Eu abusei um pouquinho a mais aqui e morrer eu não posso Não vai atrasar muito meu early game aqui Eu meti um louco aqui, um pouco mais de louco do que eu deveria Mas tudo bem, tranquilão Seguramos no soco mesmo, por quê? Porque a gente já quer fazer armadura logo, a gente já quer fazer os bagulhos Você precisa acelerar, fazer uma espadinha, um arco, pegar os recursos Aquele começo básico do jogo Mas é, mano, é coisa rápida, tá ligado? Pra gente poder focar O que são os dois equipamentos básicos que a gente vai precisar nesse game? A gente vai por dois caminhos A gente vai fazer o caminho das trevas e do choque Vai ser o arco de trovão e a espada das trevas, tá? Ah, Batei, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá Eu vou começar já pegando aqui uma espada de Ercir Não dá, dá pra... não, nenhuma das duas Porque eu não achei recurso nenhum Eu achei o arco, mas o arco já é meio que suficiente Ai, eu consegui um pouquinho de couro, velho Esse pouquinho de couro eu vou fazer a tônica Vou fazer a calça Dá pra fazer o kit inteiro, eu acho Beleza Arquinho, tal, mano Nada disso importa muito no começo, na real O que a gente quer fazer logo é upar nossas ferramentas Que não dá trabalho E a gente quer achar o pântano E olha a minha sorte Eu já achei o pântano O pântano está ali Então assim, mano Essa deu bom Eu já fiz umas runs que deu ruim nessa aqui Porque eu demorei pra achar o pântano O pântano é fundamental Porque no pântano a gente vai achar os chifres do Rhyhorn Que são a base dessa build aqui E as unhas de Hell a gente vai encontrar no ataque das criaturas noturnas Tá? Agora eu vou te acertar, Alce Não vou, né? Eu vou tentar pegar esse aqui que a gente vai precisar de fio depois também Já tombei o primeiro Já vou vir aqui dentro Já vou pegar o baú Poção de vida Flash e alma Beleza E vamos coletar as coisas Porque a gente precisa de almas, mano Então Quanto mais rápido eu upar minhas paradas, melhor Certo? Porque aí eu vou pegar almas disso aqui Mas isso é o de menos O que são os elementos que tem nesse lugar que a gente precisa? A gente precisa de prata Prata é muito importante pra gente Tem bastante minério de ferro também O que ajuda também Mas a gente precisa de prata Que é isso aqui E a gente precisa achar a serpente de choque Esses bichinhos também ajudam um pouco Por quê? Porque a gente quer ossos pequenos Beleza Ai, miscliquei muito Nossa, miscliquei muito Caralho, que louco, mano Puta, se eu não tivesse dado esse misclique agora Eu tinha conseguido já pegar mais um minériozinho de prata Mas tudo bem Liberamos já o primeiro ponto Já vamos colocar no patrulheiro Ele me libera esse movimento aqui do Shift F Que é interessante Quase entardecendo Quando começar a entardecer a gente vai embora Cara, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Eu já vou conseguir chegar Fazer as espadinhas que eu preciso E aí eu vou precisar correr atrás do Shift Rhyhorn E das Unhas de Hell As Unhas de Hell Ataques durante a noite Shift Rhyhorn aqui Coletando tudo pra ganhar almas Eu tô com 878 almas Isso é bom Porque a gente precisa upar o nível da galera lá Eles ajudam a gente a defender, né? Então ajuda bastante Mas mais importante que isso Eles dão XP E a gente quer upar o caminho do patrulheiro logo, né? Mas tem algumas alternativas também Caso você queira fazer um caminho só choque Só trevas Mas eu vou ensinar o caminho básico Que é pegando os dois lados Tanto choque quanto trevas Também porque assim a variedade de ataques Vai te permitir enfrentar melhor Algum dos Jotuns, sabe? Então é importante também Você saber dividir seus pontinhos aí Bom, 250 Deixa eu rapidamente upar a galera Porque além de tudo Eles defendem melhor, né? Vambora Eles não vão me dar unha Na primeira noite, eu acho Não vão me dar unha, mano Tá Isso não foi tão legal O ideal era eu ter pego unha Então tipo assim Eu meio que achei o biome Ai, unhas Ah, deu três unhas só Acho que é pouco, mano Porque o que eu quero fazer, né? As armas que eu quero fazer É a espada de Hercir Ah, eu tenho Eu só preciso upar ele Ai, eu não tenho almas Almas pra que tu quero Mas tudo bem, eu tenho prata Então eu já consigo evoluir As minhas ferramentas aqui Isso vai ser o ponto bom da coisa Então machadinho, picareta E agora eu preciso dos outros dois Que é de prata E eu já tenho prata também Então tá tranquilão O Jotun vai anunciar agora, né? Se não me engano O Jotun vai anunciar E o importante é a gente começar também A dar uma ralfada nesse Jotun Porque como eu tô solo A chance dele chegar Deixa eu ver o que o bruxo tá vendendo Prata Raio Lunar Isso aqui é importante Ele vende o espinho Vai cobrar muito caro Então eu vou esperar Pra tentar farmar esse espinho mesmo Mas de contas O espinho sem almas Não me serve de nada Qualquer recurso que eu encontrar Eu vou farmar, inclusive Tipo, árvore Beleza E é bom que eu já Mano, se eu achar o espinho A minha build tá praticamente feita Aí obviamente que você vai otimizar Você vai evoluir Mas a base da build tá feita Que é o lado trevas E que é o lado choque E eu já vou explicar pra vocês O porquê disso aí Tá, ultrapassei por aqui Mano, não é possível Que eu não vou achar A porra de uma serpentona A serpentona é chato Se vocês trombarem ela É muito fácil de matar Ai, trombei É só você dar, ó Bater Ah, aí eu travei, velho Pera, vai Deixa ela bater Aí você vai vir Vai dar um, dois E recuar Se você conseguir acertar de longe Você dá um terceiro hit Afastou Um, dois, três Afastou Um, dois, três Afastou Um, dois, três Se ligou Segredo nenhum E me deu Quatro espinhos De, de Limehorn 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 Tem pedra Se eu achasse mais um Desses bichos Ia ser lindo A chance é ba... Ai, achei Delícia Na verdade eu preciso De um terceiro ainda Mas tudo bem Já é o bisbebê Se eu achasse um terceiro Tava lindo Mas se não Depois você volta Pro mesmo bioma Que eles respawnam Então assim Zero segredos Ah, Batif Mas pra que você fez isso? Então eu consegui as unhas Eu consegui os espinhos Eu consegui a prata Meu irmão Eu já consegui as armas Que você vai usar Mano, pelo menos Pra derrubar o primeiro Jotun Assim, zero dificuldades Você vai fazer O importante é você evoluir elas A build consiste nisso aí Como eu consegui Esses equipamentos muito rápidos Os pontos eu vou distribuir Pensando que eu já consegui O que eu precisava Tá? Como assim? Você vai abrir a árvore do seu patrulheiro Porque se você não conseguir Esses recursos Que eu consegui tão rápido Você vai upar Essa primeira linha Pra dar bônus de velocidade Até upar os assombrosos Os dois É a sua prioridade Como eu já consegui Eu vou colocar Ponto no caminho da escuridão Isso aqui me dá um bônus De 20% Da eficácia em escuridão E isso aqui vai me dar Um bônus de 20% De eficiência Em trovão Ou seja Eu upei trovão E eu upei escuridão E eu vou fazer Uma arma de escuridão E uma arma de trovão Sacou? É fácil Sabia onde funciona em equipe Funciona solo play Você sempre vai ter Pelo menos uma arma Que vai ter vantagem Em todas as criaturas Que você enfrentar Mano Esse caminho aqui É zero erros Você fez ele Você vai ter sucesso Na sua run Beleza Aí o Jotum adentrou Como a gente já Ai Como a gente já previa Jogamos pro vilarejo Eu tenho pontos Eu vou upar o ferreiro E agora é isso Vocês já vão ver o dano Que a minha arma vai descolar agora E óbvio Você vai pensando No resto da build Agora com o tempo Mas vamos lá Então Oh filho Espada de seguir Ah Falta Ah Eu vi errado Eu pensei Não Eu preciso de 5 unhas Ai Que bad Bom Tudo bem Fazer o arco de Nornir aqui Na próxima noite A gente com certeza consegue Então a gente já tem o arquinho Show E o próximo passo é a espada Eu até consigo colocar a espada de Hercir 2 Foi isso que eu vi que eu consigo fazer Eu vou fazer Por motivos de foda-se Mas essa noite a gente pega As duas unhas de criaturas De hell Que faltam E a gente vai construir a espada de Sigim E a gente vai conseguir dar um belo dano Sem maiores dificuldades Beleza O Jotun já adentrou a minha área Ele tá meio longe ainda Então dá pra passar mais uma noite Já vai anoitecer Já Cara é muito engraçado Porque como eu achei o pântano muito rápido Eu consegui acelerar uma parte do processo Sabe Mas normalmente eu lutei mais Essa região aqui básica Já metei uma buildzinha do saqueador Estamos muito forte Early game E agora se tudo der certo Se eu conseguir essa espadinha Mano Aí GG É tudo questão De ampliar o nosso loot Agora o mais legal também É que meu ataque elétrico Ficou muito forte E eu consigo Olha o meu ataque secundário Aqui Ai burro Ó Tem um grupinho aqui Tem um grupinho aqui Ó Ah Sério game Eu queria acertar o bonde Mano Esse é o dia 2 Tá ligado Olha o nosso grau Queria tanto minha unha É um bicho da unha Que eu tô safe Mano Ah Mas nenhum deles vai dar unha Nem ferrando Porra jogo Porra jogo Trollou Nossa Trollou demais Velho Os bichos Os bichos Não teve um Que deu unha Mano Porra Caralho É muito azar Mas tudo bem Velho Deixa eu ver se eu consigo upar aqui Porque agora a gente vai fazer farm de alma Mano Consigo velho Na moral Pode upar Porque agora como eu peguei a prata Então a gente já vai upar o nosso machado A nossa picareta O que eu preciso aqui depois Eu preciso de pedra cortada Prata e ametista Mano Não é difícil conseguir ametista na praia não Eu acho que tem praia aqui Vamos tentar já correr atrás dessas duas ametistas Que aí pedra cortada eu faço Vamos dar uma fast travel pra cá A gente tá bem A gente tá forte A gente já tá com 184 de poder O ideal é eu já começar a adiantar o Jotun Se possível Então eu vou tentar conseguir essas ametistas E eu vou tentar agilizar o Jotun Deixa eu ver quais são as plantinhas Especiarias Essa aqui é ametista Já peguei 5 Beleza É a pedra cortada Só que falta Ai, upar mais um nível, né Mas eu acho que esse um nível Eu vou upar cortando árvore Hum, tem missão aqui Opa Chusum Calma que eu não Eu não tenho certeza se eu consigo ainda não Calma aí Consigo 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 Ai! Cadê o grandão? Boa, garoto! Beleza, mano. Pegamos. Já vamos conseguir evoluir as ferramentas rapidinho. O que eu vou fazer agora, na verdade, é viajar pra cá e eu vou tentar pegar a árvore. Porque pegar a árvore é uma maneira excepcional, mano, de você farmar almas, tá? E eu preciso upar ali pra conseguir pegar o próximo nível das ferramentas. E, mano, e aí fazer um farm de almas ainda maior. Cada árvore me dando 16. 14. 16. Rapidão a gente chupa. Ai, eu preciso de pedra também, porque eu preciso de pedra cortada, né? Pra evoluir as ferramentas também. E é bom quando você evolui a ferramenta também, você garante... Ah, nem XP, né? Isso também dá XP pra caralho. Ah, e aí eu já vou mostrar. Bom, eu falei pra vocês, né? Que o ideal é você priorizar a linha de baixo. Esse aqui agora já vai me dar um bônus de 10% de velocidade. Que já vai me ajudar em muitos combates. Mano, caralho. Essa benção aqui é boa, mano. Patrulheiro é brabo. Falar pra vocês que esse jogo é mais gostoso jogar no controle do que no mouse e teclado, viu, mano? Não é que eu vou configurar. Eu vou tirar o botão de coleta do F. Eu acho que eu vou colocar no botão do mouse, tá ligado? No botão 4 ali do mouse. E eu acho que já deu. Por ver das dúvidas, eu vou pegar mais. Mas eu acho que... Eu acho que já deu. Mano, eu vou dar a última olhadinha aqui. Pra ver se por acaso não apareceu mais dos... Das cobrinhas de choque. Porque aí eu consigo pensar na próxima armadura também. Talvez fazer a build total choque, tá ligado? Pra... Na verdade é aquilo. Tipo, eu tô meio cantando vitória também um pouco antes da hora. Porque eu precisava de mais... Mais réu, né? Beleza. Mas estamos aqui de volta no vilarejo. Vamos já upar as ferramentas. E é isso aí. Eu não consegui unhas de réu. Vamos ver se eu consigo hoje as unhas de réu. Independente de conseguir ou não, a gente tem que focar no Jotun depois daqui, tá, guys? Não tem muita opção, não. Se eu não focar no Jotun agora, como eu tô solo, eu estou lascado. Tá, preciso de pedra cortada. Oito pedras cortadas pra ser mais exato. Ai, eu consigo fazer as oito aqui. Eu consigo. Beleza. É isso. Esperar o ataque. O ataque de hoje vai ser na espadinha, porque meu arco tá destruído. Ah, peguei unha. Boa, é isso. Boa, mais unha, mano. Nice demais. Porque também tem os outros níveis da arma, né? Então o ideal é acumular mesmo. É isso. Vou construir a espadinha e vou matar o Jotun. Ele tá próximo. Mas é... É dia três. Não, não pode ser. Ele não pode estar próximo dia três ainda. Espada de seguinha. Eu consigo fazer a próxima? Ah, mano. Faltou um pouquinho, velho. Puta, faltou duas unhas e o arco. O próximo arco do Nornir. Esse nem perto. Tá perto do meu vilarejo, mano. Será, velho? Deixa eu consertar meu arco antes de ir. Bom, por meio das dúvidas, let's go, né? Eu tô com meus bushizinhos de velocidade, né? Então os bichos não vão me alcançar. Tô suave. E é um J-Rods. Toma, hein? O J-Rods é tranquilinho. Vai dar pra matar ele de boninha. Nossa, minha espada machuca ele bem, mano. Olha isso. Olha, olha, mano. Dia três. Dia três a gente já tá causando esse dano no bicho já. Só toma, só. Só toma, só. Só toma. Vai, toma. Vai. Mano. Preciso falar algo. Não preciso, né, chat? Não preciso, né, chat? Não preciso, não preciso, mano. Agora a gente vai ganhar bônus de zoom ainda. Qual que é os próximos passos dessa build? Precisa colocar o ponto aqui. Eu ainda não tenho pra dar mais um boost de velocidade. Depois disso, você vai focar em aumentar o dano da espada. Ele é meio longe, então é meio chatinho de chegar. E além disso, quando você chegar aqui, você também já vai ter aumentado o bônus de dano com arco. Ou seja, você vai ter 30% de bônus de dano com o seu espada e 30% de bônus com o seu arco. Por causa do escuridão e mais esse bônusinho aqui. Então primeiro agora você vai pegar a velocidade, depois você vai pegar os bônus de arco e espada. E depois, por exemplo, você quer pegar flecha perfurante ou você quer pegar disparo rápido. Aí vai de você, aqui você pode aumentar a durabilidade das armas também. E é por isso que o patrulheiro é uma build tão legal e tão forte. Além do que eu tô com ferramentas muito boas. Tudo meio que deu certo nessa run. Tem que tomar cuidado, você tá solo. O Jotun solo como patrulheiro não é tão fácil. Eu consegui farmar muito bem, isso me ajudou bastante. Mas mesmo assim, mesmo que você não consiga, você vê que o farming é suavão. E depois que você chega nesse nível, cada árvore tá me dando 30, apesar que pedra me dá pouco. Mas as árvores tão me dando 30 almas, mano. Então tipo assim, é muito suave de farmar alma. Depois que você faz ainda, além de tudo, usa a prioridade da ferramenta. Que você fez principalmente porque você achou o bioma do pântano. Aliás, o bioma do pântano é a base da maioria das builds, né. Porque agora é que você vai escolher de fato as diferenças de caminho do seu personagem. Então assim, mano. Sem segredo. Buildzinha fácil. Buildzinha gostosa. Buildzinha rápida. Tá, eu tava muito na dúvida de como é que eu ia fazer esses vídeos do Tribes of Midgard. Mas hoje eu pensei, o Vila falou comigo. Eu falei, mano, vou mandar esses vídeos pro Vila. Que aí ele vai dar um tapão no vídeo. Pra vocês não precisarem ficar sempre vendo as mesmas coisas. Não precisar ser algo repetitivo. Então, muito importante que você mande nos comentários aí o seu feedback. O que você achou, o que você não achou. Tá, que o Vila fica de olho aí. E sabe se ele precisa mudar alguma coisa ou não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero trazer mais Tribes of Midgard. Eu ainda tenho que liberar todas as bênçãos, né? Os deuses. Mas assim que eu for liberando, conforme eu vou liberando, eu vou trazendo o guiazinho básico de build pra vocês. Essa buildzinha aqui é uma muito fácil pra você fazer no começo, antes de liberar os outros deuses. Eu acho, inclusive, que dá pra zerar com essa build. Dá pra ir até o Fenrir nessa Season, né? Essa Season aqui é a Season do Fenrir. Dá pra ir até ele de boinhas. De boinhas. Eu acho que de boinhas você chega. É, eu tô aproveitando pra farmar aqui que eu vou upar todo mundo lá do... Olha, olha os lobos. Os lobos putos. Caralho, tá na minha cabeça, velho. Que isso, velho? Mas enfim, senhores, eu vou acabando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra muito mais conteúdo. Olha aí, eu já achei aqui, ó. O trabalho ali, pra já melhorar a armadura também. Bom, porra, bom. 3,300, 3,400 de alma. E eu vou acelerar agora os upgrades deles. Meu plano agora é acelerar os upgrades pra ganhar nível, pra gente conseguir fazer as missões mais facinho, né? E, caras, eu daria a dica de você tentar manter essa build mesmo e você focar... Caso você vai jogar com um patrulheiro, você focar até o final em trevas e choque. Tem bastante armadura, tem bastante opção e funciona muito bem. Certo? Nossa, ela tá pedindo 1.500. Out? Achei caro. Vou upar os outros. Jade, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais... O foco desse vídeo aqui, né? Como vocês perceberam, é dar essa geral no deus, na benção. Mas depois, quando a gente finalizar todas as bençãos, se vocês quiserem ver a run inteira, vocês podem ver na live, né? Que a gente tá... Mano, agora que eu tô de volta aí, vai ter live, vai ter bastante live. E na live a gente pode jogar o jogo com foco em zerar, em fazer as runs, em jogar com a galera e tal. O YouTube é mais realmente pra ter essa parte de ensinar, de dar dicas. Mas eu espero vocês lá nas lives, fechou? Então é isso, manos. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.